...cada chave para o mata-mata. Então o primeiro mata-mata já define os quatro que sobem, aí o mata-mata até o final para saber que é campeão e vice é mais festa do que qualquer outra coisa. Te agradou com esse mata-mata, que foi o diferencial que vocês tinham planejado? Eu acho que nós temos que planejar e projetar, né? O momento agora é regional, é o título, é o bicampeonato, mas a competição, o que é mais importante por ano, todo mundo sabe que é o acesso à Série B. Então nós estamos montando o laboratório, o trabalho para chegar, para chegar com um time competitivo, com um time com pontos corridos. Com 10, eu acho que as equipes vão brigar. Paissandu, Fortaleza, o próprio Santa Cruz, né? Todos esses times que logicamente estão fazendo um trabalho para a Série C, eu acho que vai ser bem importante a gente trabalhar bem nos regionais. E acho que nós temos um grupo hoje que falta pouca coisa, acertar algumas peças para poder estar bem no campeonato regional, e também na Série C.